Esse é o Luizinho, nosso repórter esportivo aqui. Lodinho Gaúcho na área, trazendo as boas. Luizinho, o que vai rolar aí essa semana no mundo dos esportes? Então, é o seguinte, meu irmão. Cadê? Cadê? Na tela. Vamos ter hoje, agora às 7 horas da noite, Vasco da Gama e Atlético Goanien. Tristeza. Tristeza. Por que, meu irmão? Porque vão derrubar São Januário, isso aí me deixa meio... Mas eu tenho boas informações pra você sobre isso. Qual é a boa informação? A boa informação é que o Atlético Goaniense, nesse campeonato brasileiro, não ganhou como mandante até esse momento. O jogo vai ser lá em Goiás. E o Vasco vem de três vitórias com o Rafael Paiva, o nosso treinador interino. Esse é bom, esse é bom. E ele? Vai ficar até o final do campeonato? Não, acho que não. Acho que enquanto ele estiver de interino, a gente tá bem. Acho que não tem por que efetivar. Porque aí ele vai ter aquela segurança, estabilidade do emprego. Eu prefiro ele de interino mesmo, que tá indo longe. Vamos manter assim. Entendi. E qual o seu palpite pro jogo? O meu palpite é gol do goleiro, Léo Jardim. Tu acha que vai ter um gol do goleiro? Gol do goleiro, de bicicleta, aos 45 segundos do tempo. O meu palpite seria menos de 23 escanteios. Menos de 23 escanteios. Se tivesse essa opção de aposta, eu apostaria nisso. Mas acho que hoje o Vasco consegue se sagrar. Vamos pra nona colocação aí do campeonato, né? Tá escapando cada vez mais da zona, né? A perigosa. O Vasco ainda tá sempre contando. E ajudando o Fluminense ali, que o Atlético Paranense... Não, aí não. O Fluminense é o penúltimo colocado. O Fluminense é o último. Então acho que o Vasco vai jogar. Boa é de salvação pro Flusão mais uma vez. Tô sentindo isso. Tô sentindo. Vamos apostar nesse jogo? Eu quero apostar nesse jogo. Vamos entrar na pixel.gg pra galera entender como é que funciona a plataforma. Eu quero apostar na vitória do Vasco, né? Quanto é que tá... Que isso? 3,52? 3,52. Pô, isso é renda fixa, meu irmão. Isso é renda fixa. Tá bonito. Pô, vou jogar. Vamos jogar 50 meréis aí, pô. Taca 50 no Vascão. Bota aí, João e Ponte. O que mais que tem? O que mais que tem aí pra gente apostar nesse Vascão? Passar pra próxima. Joga pra baixo aí, só pra ver. Só pra dar uma olhada na plataforma. Dá uma conhecida. Vai no corner, vai no corner, vai no corner. Aí, é under 24. Tá bom, né? Pode apostar no under 24. Pode apostar, vai lá. No final do jogo, a gente vê se... João e Ponte foi bem sucedido nessa aposta. Duvido que tenha 24 escanto. Duvido. Duvido. Isso aqui é a vitória pra gente.